A altura do capinzão aí ó, grande meu irmão, muito grande, muito bonito, aqui com 64 dias de desenvolvimento, 2 metros e meio de altura, 64 dias de desenvolvimento, hoje são, hoje faz 64 dias que o capim foi plantado, é o capiaçu, é uma planta muito vigorosa, muito bonita, praticamente 2 meses aí de desenvolvimento, está muito bonito, é isso aí, capiaçu,